Bom dia pessoal! Vou estar fazendo um detergente caseiro aqui com sabão pastoso. Esse sabão pastoso aqui que eu faço aqui e é muito bom. Aqui na minha bacia eu já coloquei as 500 gramas do sabão pastoso e vou estar adicionando aqui 3 colheres de sopa de açúcar. Já coloquei as 3 colheres de sopa de açúcar. Aí eu já misturei aqui todos os ingredientes aqui, quer dizer, o sabão pastoso e o açúcar. Pra mim eu achei bem prático fazer esse detergente aqui a frio, o sabão de soda, né? Que assim, às vezes não tem a barra de sabão em casa de soda, nem o industrial. Aí se você tem um sabão pastoso, o que você vai fazer? Então você já vai ter uma ideia de fazer um detergente com ele. Então assim, eu achei muito bom e prático pra fazer. Então aqui eu já dissolvi o açúcar, o fundo de sabão. Vou estar colocando os 700 ml de água. E aos poucos, né? Eu estou colocando... A água. Eu não coloquei os 700 ml de água todo, não. E aí eu estou batendo aqui, com essa coisa aqui de bater ovo, que ajuda bastante a ficar bem batidinho. Agora eu coloquei o restante da água. Maravilhoso. Aí coloquei o outro potinho de 500 ml aqui, né? Com os 700 ml de água, que eu já tinha colocado no primeiro. E já está o segundo aqui pra mim estar colocando depois que eu der a misturadinha aqui. Aí eu vou estar colocando aqui o restante dos outros 700 ml de água. Que eu estou batendo. Gente, se vocês ouvirem um cantuzinho aí, é o coleiro aqui da minha casa, né? O meu mascotinho aqui de casa. Nessa hora da manhã, ele gosta de cantar, hein? Aqui, ó. Como que já está ficando. Então nós temos aqui um litro e 400, né? De água que já foi colocado. Agora eu vou estar colocando aqui agora o detergente industrial. Coloquei todo o conteúdo no frascozinho. Aí misturei tudo. Olha como está. Está muito bonito o detergente. Porque às vezes a gente fica naquele trabalhão de ralar sabão, de esquentar água no fogo. Não tem jeito, né? Se não tiver o sabão pastoso, nós vamos ter que fazer esse processo. Mas se tem, a gente tem que fazer algo que venha nos facilitar e que seja muito rápido. Porque às vezes você chega alguém na sua casa e não tem o detergente, então você já vai fazer o que? Já vai correr lá, pegar um sabão pastoso, dissolver, pronto. Fazer todo esse processo aqui e você já tem seu detergente para você lavar a sua louça. E agora eu vou estar colocando ali mais 500 ml de água em temperatura ambiente com 3 colherzinhas de sal para dar uma encorpada aqui no nosso detergente. Aí eu já misturei, tá aqui e vou estar colocando aqui ao esporto e mexendo. E ele vai dando aquela encorpadinha, né, para ficar imidente com o detergente. E esse detergente de cadeia aqui é muito bom, gente. Eu gosto bastante para limpeza, o açúcar ajuda no brilho, então é muito bom mesmo. E tá aparecendo até um detergente de coco, por causa da coco. Então, pessoal, aqui ó, aqui tá o nosso detergente, né, acabei de fazer. Não utilizei os 500 ml de água, aqui me sobrou 150, que ainda sobrou, né, vou estar guardando que a gente usa em outra receita, né, que a gente pode estar jogando as coisas fora. E volto mostrando para vocês aí, vou estar fazendo um testezinho aqui, para mostrar para vocês a eficiência desse detergente. Olha, maravilhoso que detergente. Não tem baba, hein. Muito bom mesmo. E ele pode vir engrossar, então não pode colocar muita misturinha ali do sal diluído na água, para que não fique tão grosso, né. Possa que ele venha engrossar. Aí, olha a consistência. E volto com ele engarrafado e fazendo um teste aí para vocês, ok? Aí, pessoal, embaladinho já nas garrafas. Aqui tem 2 litros. E me rendeu 2 litros e 900 ml de detergente. Tá vendo essa tampa? Tá bem embaçada. Aqui está a esponja. Não tem nada nela. Aqui, ó, a água que eu vou estar dando uma olhadinha. E volto mostrando para vocês o antes e o depois. Aí, eu já areei aqui. Né, e pode observar que esse sabão pastoso, do qual eu fiz aqui o detergente em líquido, ele faz muita espuma e eu vou estar enxaguando aqui para vocês verem. Ó, mergulhando aqui nessa aguinha. Ó. Olha como que ele é eficiente, gente. Não só para lavar os pratos, copos, né, talher, mas ele também dá um brilho muito bom nas panelas. Então, olha só. Então, esse aí é mais um trabalho concluído. E que Deus, assim, nos abençoe nesta manhã. Que Deus abençoe o lar de cada um de vocês. E que Deus abençoe o lar de cada um de vocês.